Viu Santos deixarem as cidades e vilas Reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra Anjos lhes proviam alimento e água Enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede Vi então os principais homens da terra consultando entre si E Satanás e seus anjos ocupados em redor deles Vi um escrito, exemplares do qual foram espalhados nas diferentes partes da terra Dando ordens para que se concedesse ao povo liberdade para Depois de certo tempo matar os santos A menos que estes renunciassem sua fé peculiar Abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia da semana Mas nessa hora de provação os santos estavam calmos e tranquilos Confiando em Deus e descansando em sua promessa De que um meio de livramento lhe seria preparado Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto Os ímpios ruíram sobre os santos para os matar Mas anjos sob a forma de homens de guerra Combatiam por eles Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo Jesus, porém, ordenou a seus anjos que vigiassem sobre eles Deus queria ser honrado fazendo um conserto com aqueles Que haviam guardado sua lei À vista dos gentios em redor deles E Jesus queria ser honrado Transladando, sem que vissem a morte Aos fiéis e expectantes que durante tanto tempo o haviam esperado Logo viu os santos sofrendo grande angústia de espírito Pareciam cercados pelos ímpios habitantes da terra Todas as aparências eram contra eles Alguns começaram a recear que finalmente Deus os houvesse deixado para perecer pelas mãos dos ímpios Se, porém, seus olhos se pudessem abrir Ver-se-iam rodeados dos anjos de Deus Veio em seguida a multidão dos ímpios Cheios de ira E atrás uma multidão de anjos maus Compelindo os primeiros para matar os santos Antes que pudessem aproximar-se do povo de Deus Os ímpios deveriam primeiro passar por esta multidão de anjos poderosos e santos Isto seria impossível Os anjos de Deus os estavam fazendo recuar E também fazendo com que os anjos maus Que os cercavam de todos os lados Caíssem para trás Foi uma hora de angústia medonha Terrível para os santos Dia e noite Dia e noite clamavam a Deus Pedindo livramento Quanto à aparência exterior Não havia possibilidade de escapar Os ímpios já estavam começando a triunfar Clamando Por que vosso Deus não vos livra de nossas mãos? Por que não acendeis ao céu e salvais a vossa vida? Mas os santos não lhes prestavam atenção Como Jacó, estavam a lutar com Deus Os anjos ansiavam libertá-los Mas deviam esperar um pouco mais O povo de Deus devia beber o cálice E ser batizado com o batismo Os anjos, fiéis à sua incumbência Continuavam a vigiar Deus não consentiria que seu nome Fosse vituperado entre os gentios Quase chegaram o tempo Em que ele deveria manifestar seu grande poder E gloriosamente libertar seus santos Pela glória de seu nome Desejava ele libertar cada um daqueles Que pacientemente o haviam esperado E cujos nomes estavam escritos no livro Foi-me indicado o fiel Noé Quando a chuva desceu e veio o dilúvio Noé e sua família já haviam entrado na arca E Deus os encerrara ali Noé tinha fielmente avisado os habitantes do mundo antediluviano Enquanto estes caçoavam e escarneciam dele E quando as águas baixaram sobre a terra E um após outro se afogava Viam a arca Da qual haviam feito o objeto de tantas pilhérias Livre de perigo a flutuar sobre as águas Preservando o fiel Noé e sua família Assim vi eu que o povo de Deus O qual havia fielmente avisado o mundo De sua ira vindoura Teria livramento Deus não consenteria que os ímpios Destruíssem aqueles que estavam esperando Pela sua trasladação E que se não encurvariam ao decreto da besta Nem receberiam o seu sinal Vi que se fosse permitido aos ímpios matar aos santos Satanás e todo o seu exército maléfico E todos os que odeiam a Deus Ficariam satisfeitos E, ó, que triunfo seria Para sua majestade satânica Ter poder na última luta finalizadora Sobre os que por tanto tempo Haviam esperado por aquele a quem eles amaram Aqueles que haviam zombado da ideia De os santos ascenderem para o céu Serão testemunhas do cuidado de Deus Para com o seu povo E contemplarão o seu glorioso libertamento Ao deixarem os santos as cidades e vilas Eram perseguidos pelos ímpios Que os procuravam matar Mas as espadas que se levantavam Para matar o povo de Deus Quebravam-se E caíam tão impotentes Como uma palha Anjos de Deus Escudavam os santos Clamando eles dia e noite Pedindo livramento Seu clamor subia Perante o Senhor Foi a meia-noite que Deus preferiu Livrar o seu povo Estando os ímpios a fazer zombarias Em redor deles Subitamente apareceu o sol Resplandecendo em sua força E a lua ficou imóvel Os ímpios olhavam para esta cena Com espanto Enquanto os santos viam Com solene alegria Os indícios de seu livramento Sinais e maravilhas Seguiam-se em rápida sucessão Tudo parecia desviado De seu curso natural Os rios deixavam de correr Nuvens negras e pesadas Subiam e batiam Umas nas outras Havia porém Um lugar claro De uma glória fixa Onde veio a voz de Deus Semelhante a muitas águas Abalando os céus e a terra Houve um grande terremoto As sepulturas se abriram E os que haviam morrido Na fé da mensagem Do terceiro anjo Guardando o sábado Saíram de seus leitos de pó Glorificados Para ouvir o concerto de paz Que Deus deveria fazer Com os que tinham guardado A sua lei O céu abria-se E fechava-se E estava em comoção As montanhas tremiam Como uma vara ao vento E lançavam por todos os lados Pedras anfractuosas O mar fervia como uma panela E lançava pedras sobre a terra E falando Deus O dia e a hora Da vinda de Jesus E declarando o concerto eterno Com o seu povo Proferia uma sentença E então silenciava Enquanto as palavras Estavam a repercutir pela terra O Israel de Deus Permanecia com os olhos fixos Para cima Ouvindo as palavras Enquanto elas vinham Da boca de Jeová E ressoavam pela terra Com estrondos Do mais forte trovão Era terrivelmente solene No fim de cada sentença Os santos aclamavam Glória! Aleluia! Seus rostos iluminavam-se Com a glória de Deus E resplandeciam de glória Como fazia o de Moisés Quando desceu do Sinai Os ímpios não podiam olhar Para eles por causa da glória E quando a interminável bênção Foi pronunciada Sobre os que haviam honrado a Deus Santificando seu sábado Houve uma grande aclamação De vitória Sobre a besta E a sua imagem Começou então O jubileu Em que a terra Deveria repousar Vi o escravo piedoso Levantar-se Com vitória E triunfo E sacudir as cadeias Que o ligavam Enquanto seu ímpio senhor Estava em confusão E não sabia O que fazer Pois os ímpios Não podiam compreender As palavras Da voz de Deus Logo apareceu A grande nuvem branca Sobre a qual se sentava O filho do homem Quando a princípio Apareceu A distância Parecia uma nuvem Muito pequena O anjo disse Que ela era O sinal do filho do homem Ao aproximar-se Mais da terra Podemos ver A excelente glória E majestade De Jesus Enquanto ele saia Para vencer Um secto De santos anjos Com coroas brilhantes Resplandecentes Sobre a cabeça Acompanhavam-o Em seu trajeto Nenhuma linguagem Pode descrever A glória Daquela cena A nuvem viva De majestade E glória insuperável Aproximava-se ainda mais E podemos claramente Contemplar A adorável pessoa De Jesus Não trazia a ele Uma coroa de espinhos Mas Coroa de glória Repousava Sobre sua Santa fronte Sobre sua veste A coxa Estava escrito O nome Rei dos reis E senhor Dos senhores Seu rosto Era tão fulgurante Como o sol Do meio-dia Seus olhos Eram como chama De fogo E seus pés Tinham a aparência De latão reluzente Sua voz Soava como Muitos instrumentos Musicais A terra Tremia diante dele Os céus Se afastavam Como um pergaminho Quando se enrola E toda montanha E ilha Se movia De seu lugar Os reis da terra Os grandes Os comandantes Os ricos Os poderosos E todo escravo E todo livre Se esconderam Nas cavernas E nos penhascos Dos montes E disseram Aos montes E aos rochedos Cai sobre nós Escondem-nos Da face daquele Que se assenta No trono E da ira Do cordeiro Porque chegou O grande dia Da ira E quem é Que poderá Assuster-se? Apocalipse 6 15 a 17 Aqueles que pouco Tempo antes Queriam destruir Da terra Os fiéis Filhos de Deus Testemunham agora A glória de Deus Que sobre eles Repousa E por entre Todo o seu terror Ouvem as vozes Dos santos Em alegres acordes Dizendo Eis que este É o nosso Deus Em quem esperávamos E ele nos salvará Isaías 25 9 A terra Agita-se Poderosamente Quando a voz Do Filho De Deus Chama os santos Que dormem O sono Da morte Eles respondem A chamada E saem Revestidos De gloriosa Imortalidade Clamando Vitória Vitória Sobre a morte E a sepultura Ó morte Onde está O teu aguilhão Ó sepultura Onde está A tua vitória 1 Coríntios 15 De 55 Então Os santos Vivos E os ressuscitados Erguem suas vozes Em uma aclamação De vitória Longa E arrebatadora Aqueles corpos Que haviam descido A sepultura Levando os sinais Da enfermidade E morte Surgem com saúde E vigor Imortais Os santos Vivos São transformados Em um momento Num abrir E fechar de olhos E arrebatados Com os ressuscitados E juntos Encontram O seu senhor Nos ares Ó que reunião Gloriosa Amigos que a morte Havia separado São reunidos Para nunca mais Se separarem Em cada lado Do carro de nuvem Havia asas E debaixo dele Rodas vivas E movendo-se O carro para cima As rodas Clamavam Santo E as asas Movendo-se Clamavam Santo E o secto De santos Em redor da nuvem Clamava Santo 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 É o Senhor Deus O Todo Poderoso E os santos Na nuvem Clamavam Glória Aleluia E o carro Movia-se para cima Em direção A santa cidade Antes de entrar Na cidade Os santos Foram dispostos Em um quadrado Perfeito Com Jesus No centro Estava ele De pé Com a cabeça E ombros Acima dos santos E acima dos anjos Sua forma Majestosa E o adorável Rosto Podiam ser vistos Por todos No quadrado A santa cidade A santa cidade Amém.